Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia Fox Machado, eu sou filósofa e trabalho com espiritualidade feminina. Eu estou aqui para falar um pouquinho com aquela mulher que está num processo, num movimento, numa busca pelo autoconhecimento, por uma compreensão melhor de si mesma e também para aquelas que estão querendo compreender melhor o mundo em que se vive. Eu vou estar no Ames Instituto de Yoga e Terapias nos meses de abril, maio e junho para conduzir um trabalho bastante profundo, extremamente vivencial e direcionado para autoconhecimento, ou seja, para uma experiência individual em torno dos templos das deusas interiores, os templos que a gente tem dentro de si. A intenção, na verdade, é que a gente reintegre as faces desse feminino. Então, nós vamos trabalhar de forma bastante profunda através do sociodrama, através do mitodrama, através da compartilha dos mitos, das histórias e também das nossas histórias em círculo, para que a gente dê passos nesse processo, na verdade, que é a busca de curar a si mesma, curar toda a comunidade, incluindo as nossas relações, as pessoas e os seres que convivem com a gente e também que a gente possa contribuir aí potencialmente na cura de todo o planeta Terra. Esse curso vai acontecer, como eu falei, abril, maio e junho, é um sábado por mês e para participar vocês precisam falar com a Tânia Miras, lá do Amici Yoga e Terapias. Então, eu estou muito feliz por voltar para Rio Claro e eu espero que a gente trilhe essa jornada arquetípica juntas. Então, um beijo, muito grata sempre e sigamos em paz, com paz e pela paz. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.